Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. E por favor, não abra a nova cápsula do Prime Game antes de conferir essas duas dicas bem importantes. E se puder, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Quem fizer isso dá mais sorte na skin grátis da nova cápsula do Prime. E muito obrigado pelas inscrições de vocês. Foram mais de 100 inscritos ontem. Tamo junto para chegar na marca dos 50 mil. Brigadão de verdade. E é o seguinte. A nova campeã Briar, Vampira Loli Caçadora de Noxus, deve chegar em breve. Mais provavelmente no dia 13 ou 14 de setembro. Patch 13.18. Essa é uma imagem ilustrativa de mais ou menos como vai ser teoricamente o visual da campeã. As novas skins cósmicas para Nautilus Belved, Nunu e Sion devem chegar no dia 31 de agosto no servidor oficial. Então a minha primeira dica é a seguinte. Se você tem interesse em pegar alguma daquelas skins cósmicas, deixa para abrir essa nova cápsula do Prime Game lá para o dia 31 de agosto. Que quem sabe você pode conseguir uma daquelas skins gratuitamente. Como eu não tenho tanto interesse assim nas novas skins cósmicas, eu vou abrir logo a cápsula do Prime Game. Lembrando que ela fica liberada para vocês resgatarem e abrir às 2 horas da tarde do dia de hoje, no dia 18 de agosto. Belezinha? Vamos abrir a nova cápsula do Prime, vamos ver o que eu consegui. Eu consegui um campeão permanente aleatório, veio também uma Nila Série 1 dos Eternos, Jin Série 1, Velkos o campeão, Lissin, Katarina e Laui. 350 RP, 200 Essências Laranjas, Sentinela Olho do Dragão, bônus de XP para 30 dias. E a skin que eu ganhei foi o Zé de Jornada Imortal, bem bacana. Depois deixa um comentário para eu ficar sabendo qual skin você ganhou nessa cápsula do Prime. E a minha segunda dica é para guardar o campeão permanente aleatório e só abrir quando você clicar em loja, depois em espólios, barra o Hextech, exibir chances de espólios e aí você vai ter que digitar Briar e vai ter que aparecer o nome dela aqui na parte de resultados. Enquanto não aparecer é porque não é possível pegar a Briar nesse campeão permanente aleatório. Vou mostrar por exemplo a Nafiri, ela já é possível de pegar naquele campeão permanente. Então não fica se contando de que a Briar foi lançada, então você pode pegar. Você tem que vir aqui, olhar, digitar Briar, só quando ela aparecer é que você pode abrir aquele campeão permanente e pegar a nova campeã de graça. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você acha que compensa ou não assinar o Prime Game pelos prêmios. Se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!